O mundo é, hoje em dia, de várias maneiras, um lugar melhor para as mulheres do que era há 100 anos quando foi instituído o Dia Internacional da Mulher. Mas a Unesco estima que 64% dos adultos iletrados no mundo sejam ainda mulheres. As mulheres são ainda as vítimas mais frequentes de violência e opressão. Elas ainda têm poucas oportunidades políticas e económicas. Vamos ver como é que a educação pode ajudar a mudar esta situação. Agora em Learning World. Malala Yuzutsai, de 15 anos, é uma ferranha ativista pelos direitos de raparigas e mulheres terem acesso à educação. E ela quase que pagou com a vida pela sua teimosia. Corajosa e determinada, Malala tornou-se um símbolo da luta pela educação para mulheres no Paquistão e a sua história tem sido contada à volta do mundo. Desde os 11 anos que Malala desafia a proibição dos talibãs de haver escolas para raparigas no Val de Suat. Como blogger anónima, ela contou o que se passou à BBC e tornou-se conhecida mundialmente. Em outubro passado, porém, a caminho de casa, Malala foi atingida com um tiro na cabeça. Mas enquanto recupera desta tentativa de assassinato, ela tornou-se mais determinada do que nunca em dar maior poder às mulheres no Paquistão através da educação. Deus ofereceu-me esta nova vida, uma segunda vida. E eu quero retribuir, quero servir as pessoas, quero que cada rapariga, cada criança receba a educação. A Fundação Malala foi criada para conseguir alcançar esses objetivos. Malala foi a mais nova, nomeada de sempre para um Prémio Nobel da Paz e foi a personalidade de 2012 para a Euronews. Menos famosa, mas também notável, Suat Sharif conseguiu negociar a saída de um casamento arranjado e convenceu os pais, por outro lado, a deixá-la ir para a escola. Agora ela é a diretora da escola no campo de refugiados de Kakuma, no Quénia, onde vive. Kakuma significa lado nenhum em Swahili, mas é também o nome do campo de refugiados no noroeste do Quénia. Mais de 100 mil pessoas vivem aqui porque não têm outra escolha. Mas este não é o caso de Suat Sharif, a professora de Kakuma. Percebi que a única coisa que podia fazer pelas pessoas era educá-las, ensinar às mulheres e aos homens aquilo que é suposto eles fazerem. Jovem e motivada, Suat Sharif, de 23 anos, nasceu durante a Guerra Civil na Somália. Desde que ela e a família fugiram do país, tinha ela 4 anos, que vive aqui. Kakuma é agora a sua casa. Frequentei a primária aqui no campo de refugiados de Kakuma, a escola onde agora ensino. Assim como refugiada e alguém que começou a vida neste campo, pude assistir a todas as mudanças que uma rapariga enfrenta. Por isso, decidi tornar-me professora. Crescer como rapariga do campo de refugiados não foi tarefa fácil. O acesso à escola era prioritário para os filhos, não para as filhas, mas ela estava determinada a mudar o destino traçado. Quando acabei o secundário, voltei aqui antes de mais para aconselhar as raparigas e depois voltei para a escola. Naquela altura, as raparigas eram 200 em toda a escola, mas agora o número subiu, são cerca de 755. A proporção entre raparigas e rapazes está equilibrada. Ela aconselha as raparigas a não desistir da escola, mostra-nos o caminho correto e como evitar o errado. Segundo a tradição na Somália, os pais arranjaram um casamento por volta dos 14 anos, mas a educação era mais importante para Suad Sharif. O meu pai queria que me casasse. Cheguei e pedi-lhe que me deixasse antes estudar. Prometi-lhe, quando acabar os estudos, vou pagar-te o dote que irias receber agora e talvez até mais do que essa quantia. Mas, por favor, dá-me esta oportunidade e deixa-me acabar os estudos, porque a educação é muito importante para a minha vida. Suad Sharif assistiu a grandes melhorias na vida das raparigas, mas sabe que ainda há um longo caminho a percorrer. Mulheres de sucesso continuam a ser discriminadas e as raparigas ainda têm de enfrentar enormes obstáculos para prosseguir os estudos para lá da primária. As escolas estão cheias. Na minha escola podem encontrar uma sala de aula com 200 alunos. Podem perguntar se surgirem outros alunos para onde é que eles vão quando acabarem os estudos. De momento temos duas escolas secundárias e estão a construir uma nova escola em regime de internato para raparigas, mas não chega para escoar as 15 escolas primárias do campo de refugiados. Apesar das dificuldades, Suad Sharif tem a certeza de que há alguns uma vida melhor e ela está preparada para lutar até que o sonho se torne realidade. Ela ainda tem um longo caminho pela frente, mas já está a estudar de novo, através da internet, o programa de uma universidade norte-americana. Estou agora no terceiro ano, vou acabá-lo em novembro e ainda estou a dar aulas. A minha mãe costumava dizer-nos que não interessa de onde vens, nem ganheste, mas sim o que fizeste pelos outros. O que eu quero fazer, portanto, é relações internacionais. Sou professora neste momento, mas no futuro quero fazer diplomacia e ser, talvez, como o Ban Ki-moon. Claudia Aniray foi a primeira mulher astronauta europeia a visitar a Estação Espacial Internacional. Mas ela é também uma médica qualificada e um nome conhecido no mundo da política. Como é que ela conseguiu isto tudo em áreas tão diferentes? Vamos descobrir. Este é o retrato de uma mulher fora do normal. O retrato de uma vida dedicada à ciência. Claudia Agnarré foi a primeira mulher europeia a viajar no espaço. Foi em 1996. É uma recordação que não mais esqueceu. Um sonho de criança que ela concretizou com muito trabalho e com notas de excelência na escola. Aos 15 anos, Claudia Agnarré foi aprovada nos exames de admissão à universidade. Aos 25, terminou o doutoramento em medicina. É um grande exemplo. É verdade que, sendo mulher, entrar nos treinos para astronauta é entrar num mundo masculino. Acabamos por ter os olhos todos focados em nós, mas isso ainda nos faz mais determinadas. Eu sempre senti isso, fosse na família, com os amigos ou com os colegas de trabalho. Eles estão lá quando um clique pode mudar a nossa vida. Para mim, esse clique foram as imagens do primeiro homem na Lua. Não é fácil ouvirmos que há uma chave para o nosso futuro. Para mim, existem muitas portas e oportunidades. Às vezes é preciso assumir alguns riscos e ter a coragem de forçar certas portas. O antigo primeiro-ministro francês Jean-Pierre Raffarin ficou tão impressionado com a astronauta gaulesa que convidou Claudie Agnarré para o governo em 2002. Eu vi que ela estava pronta para o combate e que sabia como se ir por cima. Por vezes, porém, também parecia sentir-se frágil quando enfrentava duras batalhas políticas. A minha memória dela é de uma excelente ministra que trabalhou para o bem geral. Era uma grande pessoa, uma grande mulher, mas não mascarava do próprio ego. E isso é muito raro no governo. Aos 55 anos, a esperança de Claudie Agnarré é que o seu percurso sirva de exemplo às novas gerações, especialmente para as mulheres e, por proximidade, para as jovens francesas. É verdade que ainda não se vêem muitas raparigas a apostar em carreiras científicas ou nas engenharias. E podemos perguntar-nos o porquê disso acontecer. Através do percurso escolar existem ainda muitos estereótipos, por isso é preciso motivar as raparigas tanto quanto possível. Pessoalmente, procuro levar investigadores e engenheiros às escolas para falarem aos jovens, sejam rapazes ou raparigas, e esclarecê-los sobre as carreiras nos campos da ciência e das engenharias. Doze anos depois do último voo espacial, Claudie Agnarré está apenas à espera de uma coisa, que uma nova francesa volta a trilhar o caminho das estrelas. Até hoje, das 525 pessoas que já viajaram pelo espaço, apenas 55 eram mulheres. Cherry Blair, a mulher do antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, é famosa pelo seu trabalho enquanto advogada, pelo apoio a instituições de ensino e solidariedade e pela defesa dos direitos das mulheres. Ela também tem falado muito sobre a ginástica que é preciso fazer para conciliar a carreira profissional com o facto de ter quatro filhos. Vamos ouvi-la. Tive sorte, fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade. Exerci direito e penso que até fui minimamente boa nisso. Acabei por casar com o primeiro-ministro. Pensa que o ensino superior, a universidade, é ainda um objetivo para as mulheres, para as raparigas? Absolutamente. Uma das minhas críticas ao Programa Europeu a objetivos de desenvolvimento do milénio é o foco ter sido colocado na educação primária. E isso é a educação até aos 14 anos, como a minha avó teve. Mas não foi mais além. Nós precisamos de ir mais longe ao nível secundário, mas também superior. É tudo por esta semana. Esperamos que tenha gostado deste programa. Vamos voltar em breve com um tema diferente e mais histórias para lhe contar. Tchau, 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 tchau.